Mais uma oferta aqui na 4F Motors. Hoje venho apresentar mais um lindo automóvel usado com cara de zero quilômetro. É o lindo Fiat Fastback modelo Impetus 1.0 Turbo semi novo do ano 2023 com uma quilometragem de apenas 11.714 rodado. É isso mesmo. O carro veio conquistando o coração do consumidor por ter um porta-malas gigantesco, possuir um motor turbo e conseguir atingir um 0 a 100 em apenas 9.4 segundos com consumo urbano de 11.4 na gasolina. Gostaram? Vamos lá assistir até o final que vocês vão gostar mais ainda. E esse aqui especificamente já está com isso o filme, já está com engate traseiro, revisão feita, garantia de fábrica da FITCAS há uns 3 anos. Ou seja, é pegar o carro e passear. Ok? Daniel, o carro é bom? Vende 8 modelos desse e todos os clientes que compraram o carro ficaram felizes. Daniel, como assim feliz? Não é um seguro muito caro, tem uma boa autonomia, é um modelo que você consegue apertar um botãozinho para ativar o sistema esportivo, o carro vai andar mais, porta-malas quase 600 litros. É um câmbio que você não sente a troca de marcha, que é o câmbio CVT, que simula 6 velocidades. É uma mecânica confiável, é uma rede de concessionárias que atende quase todos os estados do Brasil. A manutenção do carro não é cara, né? É um carro para quem busca tecnologia, performance e conforto. Todos esses conjuntos acoplados só em um automóvel, né? Nossa, Daniel, legal, mas com certeza que legal, né? Inclusive o carro é muito bonito, né? O carro tem uma cara meio esportiva, no mesmo tempo SUV, no mesmo tempo crossover, né? Ou seja, o engenheiro deu uma caprichada no automóvel, né? E aí na parte dianteira do carro tem esses LEDs diurno, essas lindas rodonas de liga leve, sensor de estacionamento traseiro, acoplado com a câmera também, né? O couro do carro está bem hidratadinho. Gente, é 11.714 de quilometragem, né? Ah, Daniel, está baixo KM? Também acontece de ter baixo KM, que na hora que o carro chega aqui na loja, o nosso avaliador acaba não avançando na compra do carro. Porque a 4F Motors, ela gosta de comercializar carros usados com cara de zero quilômetro, né? E já deu para avistar o volante multifuncional, tem um botãozinho de atender ao telefone, desligar. Esse botão vermelho também é um motor esporte, onde você sente mesmo a força do motor, né? Tá, painelzão TFT, ou seja, para quem não conhece, é o painel digital. Kit multimídia com a tela flutuante, com o sistema operacional Apple CarPlay, Android Auto. Esse é o ar-condicionado do automóvel, né? Muito bonito, encantador, né? Olha só, o console central com acabamento em black piano, inclusive o teto na cor escura, cor preta. Sem detalhe usado, né? Sem aqueles detalhinhos chatos, arranhão, aquelas pegadinhas, não vai ter, tá? Daniel, quero agendar uma visitação. Bora, estamos aqui na rua Maria Otília. Número 225, Jardim Anália Franco, São Paulo. Referência, cinco minutinhos no metrô. Tatuapé, ou cinco minutinhos no shopping Anália Franco, inclusive. E vou mostrar para vocês aqui um pedacinho do motor, né? Olha só. Ele está esperando a sua visitação para encher aquecer esse motor e fazer aquele test drive, hein? Beleza? Vamos lá, vamos negociar. E vamos que vamos, hein? Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!